A privatização da Eletrobras é uma vergonha. Por exemplo, a União, que tem 43% das ações, tem apenas 10% do controle da empresa. Uma vergonha total. O governo do presidente Lula já entrou junto ao Supremo Tribunal Federal contestando essa lei que foi aprovada no governo Bolsonaro. Agora, nós descobrimos mais coisas. O fundo de investimento 3G, que é controlado pelo Jorge Paulo Leman, pelo Marcelo Teles e pelo Carlos Alberto Sicupira, manipulou os acionistas para formar uma representação de três pessoas no conselho de administração da empresa. E com isso, eles conseguiram, com meros 1% das ações, indicar o presidente do conselho de administração e o presidente da empresa. Isso é um absurdo. A 3G está operando dentro da Eletrobras para fazer a maximização dos seus lucros. Em vez da empresa atender ao povo brasileiro, fornecer energia por um preço barato, está servindo só para esses três malandros operarem na Bolsa de Valores e na administração da empresa. Com isso, pode acontecer um caso como o da Americanas, onde eles fizeram também essa manipulação e a empresa quebrou. Nós queremos que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é quem fiscaliza as empresas de capital aberto, fiscalize a Eletrobras e veja o que está acontecendo lá. Nós não podemos admitir que haja esse tipo de interferência na empresa. Se a empresa é capital aberto, tem que ser feito de forma regular. A CVM vai ter que fiscalizar a Eletrobras.